Olá, que bom que você voltou, aí num clique de mouse, né? Estamos juntos caminhando aí para o seu sucesso, para você fechar, gabaritar essa prova. Pois bem, vamos então seguir e falar agora do princípio, toma nota, bota lá, da inalterabilidade contratual lesiva. Vem cá, primeira coisa, para e pense. Qual é a regra? Eu celebro um contrato com você, eu vou ficar alterando esse contrato? Não, a regra é que se um contrato foi celebrado, entre empregado e empregador, que esse contrato perdure até o final. É claro, vão existir modificações no contrato, algumas modificações, pequenas modificações, o dia a dia, isso é possível. Agora, essas grandes alterações, elas não devem acontecer. Agora, sempre que eu pensar em modificação, aí vem o pulo do gato para a prova, essas modificações têm que ser por mútuo consentimento, de forma bilateral e ainda assim, desde que não acarretem, quer direta, quer indiretamente, a palavra do mal para a prova, prejuízos. Tem a palavrinha do bem e tem a palavrinha do mal, prejuízo, é a palavra do mal para a nossa prova e para o direito do trabalho. Então, a regra é não alterar. Agora, se for alterar, a alteração tem que ser, ó, 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 mãozinha, ó, por mútuo consentimento, bilateral e ainda assim, não poderá acarretar, quer direta, quer indiretamente, prejuízo ao empregado. Pode ser que a sua prova coloque a redação do artigo 468 da CLT e te pergunte que princípio é esse. Você vai marcar princípio da inalterabilidade contratual lesiva. Joga na tela. Artigo 468 Nos contratos individuais de trabalho, só é lícita a alteração das respectivas condições por mútuo consentimento. Aqui está, então, o caráter bilateral, mútuo consentimento. E ainda assim, desde que não resultem direta ou indiretamente, a palavra do mal está aqui, prejuízos ao empregado, sob pena de nulidade da cláusula infringente desta garantia. Aí está. Regra é não alterar. Alterar tem que ser nessas condições. Como poderia aparecer na minha prova, Renzete? Joga na tela, Guilherme. Essa questão aqui é muito boa. Essa é a questão que eu falo que é a questão do apressado. Olha o que ele diz. Só é admissível a alteração do contrato de trabalho quando? Letra A. Feita por mútuo acordo entre as partes. Aí o apressado já marcaria direto a letra A. Mas será que não existe uma melhor? B. Não seja prejudicial ao empregado. Será que não existe uma melhor? C. Não estão erradas, tá? Estão incompletas. Só isso. Feita por mútuo acordo entre as partes e concomitantemente. Não seja prejudicial ao empregado. Muito bem. Mútuo consentimento e não seja prejudicial. Não acarrete prejuízo. Letra D. Autorizada pelo sindicato em negociação coletiva. Não. Não existe essa participação no sindicato aqui, não. Autorizada pelo sindicato mediante homologação do ajuste se prejudicial ao empregado. Não. Também não existe. O gabarito é esse aqui mesmo. Feito por mútuo consentimento e, concorrentemente, pode voltar. Não acarrete prejuízos ao empregado. Tudo bem? Tranquilo? Então, pode também aparecer assim na sua prova. É um formato. Agora sim. Já falei desse princípio na aula passada ou retrasada, trocado, mas agora ele chegou. Joga lá. Princípio da irredutibilidade salarial. Eu gosto muito, pode voltar, de te dar exemplos bem do dia a dia para você não errar em prova. Imagine que eu trabalho em uma empresa e eu tenho um salário de 20 mil reais. Bom salário. Para os dias atuais e tal, né? E aí meu empregador vira assim, para mim, diga, Renzete, vem cá. Renzete, estamos em crise, você sabe disso. A crise assola o Brasil inteiro e é verdade. E acontece o seguinte, eu não estou mais conseguindo lhe pagar esses 20 mil reais. Eu não queria te dispensar, mas pagar 20 não dá para mim. Eu posso te pagar 16 mil. Minha idade, 60 anos. 60 anos de idade. 30 de empresa. 30 não, menos. 20 e pouco de empresa. Quase 30. Será que com 60 anos de idade, se eu falar para ele que eu não aceito, e eu já sei que vai me dispensar, eu consigo entrar em algum lugar que eu ganhe 16? Não. Dificilmente. Então, o que aconteceria nesse cenário que eu estou te contando? O empregado ia falar, chefe, sem problemas, faz o seguinte, não paga 16, não paga 15, vai ficar redondinho. Eu não quero te aborrecer. Certamente o empregado faria isso. Muito pau da vida, ia ter um impacto muito grande no mês dele, mas é o que ele ia falar. Ele não ia perder o emprego, não ia arriscar passar pelo fantasma do desemprego. Pensando nisso, e aí que é interessante, vem o legislador e diz o seguinte, não, pera lá. O princípio, regra, é o princípio da irredutibilidade. Empregador não pode reduzir os salários do empregado, salvo se essa redução for prevista em norma coletiva. Convenção coletiva de trabalho e o acordo coletivo de trabalho. Em regra, não, mas se tiver a previsão em convenção ou em acordo coletivo, aí seria possível. É o que diz o artigo 7º, inciso 6, toma nota, da Constituição Federal. Então, regra, não reduz, só se houver previsão em norma coletiva. Ao mesmo tempo que a Constituição veda a redução, ela mesma deu essa flexibilização desta forma. Claro, por norma coletiva ela flexibilizou. Joga na tela uma questãozinha, como poderia cair na sua prova. Acerca dos princípios que informam o direito do trabalho, pode-se afirmar que, letra A, O empregador pode reduzir o salário dos seus empregados desde que 75% deles concordem com tal redução, independentemente de negociação com a entidade sindical da categoria. Independente, não. É primordial e não tem esse percentual. Isso aqui não existe, isso é historinha. Letra B, a irredutividade do salário é um princípio absoluto. Falar em princípio absoluto está difícil, né? Vem para mim. É um princípio relativo. A regra é não reduzir, mas pode de forma excepcional, mediante previsão em norma coletiva. Então, absoluto não é. É um princípio relativo. Volte lá. Petra C, é lícita a redução dos salários dos empregados da empresa desde que disposta em convenção ou acordo coletivo. Ah, agora falou a minha língua. Vamos corrigir as demais. O empregador pode livremente, em qualquer hipótese, reduzir o salário do empregado. Livremente, em qualquer hipótese, não. E letra E, o empregador pode reduzir o salário do empregado se este afirmar por escrito sua concordância. Não, não tem nada a ver com o escrito. A redução só é possível mediante previsão em norma coletiva. O gabarito dessa questão, sem dúvida, é a letra C. Tá bom? Vamos seguir mais um pouquinho. Vamos lá, Guilherme, aí na telinha, por favor, para a gente anotar no caderno o nosso próximo tema, o nosso próximo tópico, que são as fontes. Vamos falar agora das fontes do direito. Vem para mim. Falar em fonte é lembrar que a fonte é o nascedouro. É onde tudo começa, né? Então, o nascedouro do ordenamento jurídico. Como é que vieram as leis? Como é que surgem as regras? Tudo vem da fonte. Coloque na telinha, gosto de gráficos, você fixa bem. Então, fonte é o nascedouro do nosso ordenamento jurídico, é onde nasce a própria norma jurídica. Pois bem, pergunta. As fontes são obrigatórias? Vem para mim. Todos devem cumprir as fontes? Nem todas as fontes são obrigatórias. Volte lá. Então, ó, nem todas. Nem todas. Então, existem fontes que não são obrigatórias. É isso? Sim. As fontes que representam a fase preliminar das normas, os movimentos sociais, as fontes materiais, vou colocar aqui, ó. Elas não são obrigatórias. Não, não são. Tá bom? Então, cuidado. Todas as fontes são obrigatórias? Fonte é o nascedor do ordenamento. Tá. Todas as fontes são obrigatórias? Não, nem todas. As fontes formais, que vou falar agora, que materializam os movimentos sociais, as reivindicações, as conquistas, as duras penas dos empregados, não são fontes materiais. Podem apenas nortear o legislador depois na elaboração de uma fonte. É correto falar que uma fonte material pode virar uma fonte formal? Uma fonte obrigatória? Sim. Sem nenhuma dúvida. Sem nenhuma dúvida. Mas, por hora, falar em fonte material é falar que ela não é obrigatória. Falei em fonte, duas divisões na tela. Eu vou ter as fontes materiais e eu vou ter as fontes formais. Então, fonte material e fonte formal. Ok? Muito bem. Vamos, então, dividir isso aqui. Vamos começar a falar nas fontes materiais. Quando a gente fala em fontes materiais, deixa eu abrir uma telinha branca aqui para a gente abater esse papo. Bote lá, por favor. Quando a gente fala em fontes... Opa! Dá para ser aqui. Ótimo. Em fontes materiais, nós temos algumas palavrinhas chaves. Porque as fontes materiais representam um momento pré-jurídico. São as constantes, ó. Olha as palavrinhas, tá? São importantes. Reivindicações. São as constantes reivindicações, né? Dos trabalhadores. A pressão. Por melhores condições. Movimentos. Sociais. Tudo isso pode aparecer na sua prova. Vem para o Miro. Vem comigo, minutinho. Fontes materiais representam um momento pré-jurídico. Pré-jurídico. Eu ainda não tenho a norma positivada sobre aquele determinado assunto, aquele aspecto. Então, ó. Constantes reivindicações dos empregados em busca de melhores condições de trabalho. Pressão. Pressão. Exercida pelo empregado, também pelo empregador, em busca de condições diferenciadas de trabalho. Movimentos sociais. Tudo isso são exemplos clássicos de fontes materiais. Então, são as palavras-chave de prova para você marcar que é uma fonte material. E quais são os exemplos? Coloca lá, por favor. A greve. Por excelência, a greve é um exemplo clássico de fonte material. É um exemplo clássico. Então, sempre que se falar em fonte material, você pode observar em prova que a greve é um exemplo clássico dessa fonte material. Muito bem. Um outro exemplo que eu gosto muito de falar, vou colocar para vocês aqui, é a pressão dos empregadores, né? A flexibilização. A flexibilização. Vem um minutinho comigo. É a pressão por parte agora dos empregadores para tentar alterar, reduzir condições. Sim, sim, é constante. Fala-se muito de trocar o legislado pelo negociado. Fala-se muito, né? Então, o empregador aí tentando, não vai conseguir nunca acabar com o décimo terceiro salário, que é um direito social. Exemplos. Tem reivindicações, tem flexibilização por parte dos empregados também, para centrais sindicais, querem reduzir jornada para 40 horas semanais, mas também tem essa pressão por parte do patrão, do empregador. Então, são exemplos clássicos de fontes materiais. Então, leva para a sua prova. O que é uma fonte material? Um momento pré-jurídico, um momento que antecede a norma positivada. São as constantes, gosto das palavras, tá? Reivindicações. São as constantes pressões, são os movimentos sociais em busca de melhores condições de trabalho. Então, por parte do empregado, essa pressão se manifesta através de quê? Da greve. Greve é o principal instrumento por parte dos empregados, para eles peitarem, né, os empregadores, peitarem a máquina em busca de melhores condições. Mas temos também a flexibilização, a constante flexibilização, a constante pressão dos empregadores em mascarar, reduzir, mas não consegue, às vezes, amassar um pouco os direitos trabalhistas. Tá bom? Então, essas palavrinhas podem, de fato, aparecer em prova. Então, se aparecer, você já sabe o que é. Bom, lembrando que a fonte material, ela não é obrigatória. Ela pode virar, mas ela não é. Agora, quando eu chego na fonte formal, o que é que nós temos que lembrar? Bota na telinha, por favor. A fonte formal era um pouco diferente. Ela já representa o momento jurídico. Opa. A fonte formal, ela já representa o momento jurídico. As regras já estão construídas plenamente positivadas. regras construídas, regras, vem cá um minutinho, positivadas, eu já tenho a ideia do que eu devo seguir. E aí eu pergunto, volte lá, essas fontes formais, elas são obrigatórias? pode ser a pergunta do seu concurso, pode ser a pergunta aí da sua prova. Sim, sim. É de observância obrigatória para toda a sociedade. Todos devem seguir as fontes formais. Sim, vem cá. se é um momento jurídico, se é um momento que eu já tenho as normas positivadas, então, eu tenho que seguir, tenho, o Guilherme tem que seguir, tenho, você também, sim. Toda a sociedade vai seguir essa norma. Volte lá, por favor. Tudo bem? Essa fonte formal, por sua vez, vai se subdividir. Então, eu vou ter a divisão em fonte formal autônomas e a fonte formal heterônoma. Então, deixa eu botar aqui o meu amarelinho. fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. Está aí essa subdivisão, né, que pode ser, vem comigo, que pode existir entre essas fontes, tá? Então, fonte material tem subdivisão? Não. Quem tem subdivisão é a fonte formal. Em fonte formal autônoma e fonte formal heterônoma. Aí, agora, a gente tem que saber uma a uma, né, que isso é importante. fonte formal heterônoma. Vai para o quadro. Por favor. Quadro, né, com a telinha. A fonte formal heterônoma, eu quero que você pegue essa dica aqui, ó. Que é isso aqui, ó. heterônoma, 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 estado. Heterônoma, 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 estado. A materialização dessa fonte tem a participação direta de um terceiro. Quem é esse terceiro? Em geral, é o estado na elaboração das normas. fonte formal heterônoma, heterônoma, o estado participa, participa, participa. A constituição federal é uma fonte formal heterônoma. O estado não participou, o poder constituinte não participou, participou. A lei ordinária é uma fonte formal heterônoma. O estado participa, participa. A medida provisória é uma fonte formal heterônoma. Editada por quem? Pelo presidente da república. Volte lá, a gente anotar. Então, fontes formais heterônomas, exemplo, constituição federal, uma emenda constitucional, uma lei complementar, uma lei ordinária, um decreto, tudo isso, né? Mídia provisória, falei? Não, vou botar aqui. Mídia provisória. Veja, nessas fontes aqui heterônomas, você sempre vai ter a participação de um terceiro. E esse terceiro aqui, sem dúvida, vai ser, vem, o estado, fonte formal heterônoma, estado, heterônoma, estado. Se errar essa, não me conta. Vou ficar triste demais com você. Não vou errar. Não vou errar, Renzete. E aí, pode jogar na telinha que vai a pergunta agora para vocês. E o judiciário? O judiciário edita a fonte, volte para mim, formal, heterônoma. Primeira coisa, você me falou que fonte formal heterônoma tem a participação de um terceiro, em geral, estado. Aí você me ensinou, já gravei. Heterônoma, estado. Heterônoma, estado, não foi? Foi. Show. O que tem o judiciário nesse papo aqui? Não esqueça que o judiciário funciona com o estado juiz. Não esqueçam da função jurisdicional do estado. Volte lá. Então, eu posso colocar aqui, cadê meu vermelhinho aqui? Como fonte formal heterônoma, né? Pelos estados, uma sentença normativa, Renzete? Sim. Sentença normativa? Sim. Sentença normativa é a sentença por meio do qual os tribunais colocam fim ao conflito coletivo, lembra? Criando, vem, novas condições de trabalho. Os tribunais colocando fim a um conflito, a um conflito de greve que for criando, que nós temos esse poder normativo que nós estamos no trabalho, uma situação nova diante de um caso concreto. É o estado juiz na sua função jurisdicional. Sentença normativa, marco na prova, fonte formal heterônoma. Heterônoma, estado, estado juiz. Você falou que eram duas, já sei a segunda, você gritou daí, jurisprudência, jurisprudência, jurisprudência? Não. Jurisprudência não é fonte. Jurisprudência, vamos ver daqui a pouco, é uma técnica de integração. O que eu coloco como fonte aqui? Diga, diga, súmula, ponto? Não. Vai para a tela. Súmula vinculante. Não é qualquer súmula, é uma súmula vinculante. Súmula vinculante, é o posicionamento, não esqueça, majoritário, do Supremo Tribunal Federal para dar segurança jurídica a questões, vem para mim, polêmicas, tá? Então, é pelo Supremo para, especificamente, questões polêmicas. Quando eu falo em súmula vinculante, claro que eu não escrevi do Supremo Tribunal Federal, porque seria redundante. se a súmula é vinculante, é claro que é do STF, tá? Atente-se bem a isso. Ah, então agora eu entendi. A jurisprudência são as decisões dos tribunais em relação a um caso, um processo específico, mas não vai ter o condão de se tornar obrigatória a toda a sociedade. É isso? Isso. Uma súmula vinculante diferente? Isso. Súmula vinculante, eu tenho que seguir, você tem que seguir, o Guilherme tem que seguir. Fonte formal, lembra? Obrigatória. Toda a sociedade tem que seguir, tem que observar. Judiciário emite, fonte formal e heterônima, emite, através da assinência normativa e da súmula vinculante. Isso vem na sua prova. Tá bom? Vamos lá também mais uma vez, mais um pouquinho. Vou dar um espacinho aqui, que eu durou o assunto, queria colocar uma observação com você. Observação, sim. E os tratados e convenções internacionais. Tratados e convenções internacionais. Quem sabe logo na sua prova pergunta isso. Pode ser. Vem. tratado e convenção internacional é fonte? Se vier só assim, não. Para que um tratado e uma convenção internacional seja considerado fonte, eles precisam ser chancelados, ratificados, pelo Congresso Nacional. porque aí eles passam a integrar o nosso ordenamento jurídico brasileiro. Vai para a telinha, por favor. Então, tratados e convenções internacionais são fontes, são fontes desde que ratificados, ratificados pelo Brasil. Tá? Então, se forem ratificados pelo Brasil, passam a ser a fonte formal Volte comigo, heterônoma. Tá bom? Atente-se a esses detalhes, eles também são importantes. Vamos seguir e falar agora da fonte formal autônoma. Vai na telinha lá para você notar no seu caderno. A fonte formal autônoma, ela vai se caracterizar, né, ela é formada de forma imediata. Ela é confeccionada, ela tem a participação de terceiros? Não. É formada, caracteriza pela imediata, gosto disso, imediata participação das partes. vem comigo. A própria parte, né, ou seja, empregado, empregador ou sindicato, a própria parte participa da elaboração daquelas regras. Você não tem um terceiro, você não tem um Estado participando. Essa é a grande diferença da fonte formal autônoma. Tudo bem? Então, fonte formal autônoma, você não tem um destinatário. Os destinatários são as próprias partes. Coloca lá, para a gente notar direitinho. Coloca na telinha, por favor. Então, formação caracteriza de forma imediata participação dos destinatários apenas aqui as partes. Sem o agente externo. Esse agente externo é o terceiro. O agente externo não participa. Aí, os exemplos de prova, né? Convenção coletiva de trabalho, acordo coletivo de trabalho, costume, isso não se discute. Convenção coletiva, acordo coletivo, costume, são todas fontes formais autônomos. Imediata participação das partes, dos destinatários, sem o agente externo. Olha aqui, vem comigo só um minutinho. Convenção coletiva, quem é? Sindicato dos empregados, sindicato dos empregadores. Acordo, direto, os sindicatos empregados sentando, negociando com o empregador. Cadê o agente externo? Cadê o terceiro? Não tem. Não tem. Tá? Volte lá, por favor. Observação. Vamos agora ficar sem dormir juntos. Você e eu, eu e você. Regulamento empresarial. Agora é para tirar o sono, viu? Regulamento empresarial. Volte. É fonte. Prova discursiva ou objetiva? Objetiva. Não poderia cobrar. Não poderia cobrar. Mas cobra. Infelizmente. E aí faz uma bagunça na nossa vida. Uma prova objetiva poderia muito bem explorar isso aqui, já que não existe um entendimento fechado. Há divergências. alguns entendem que o regulamento empresarial não é fonte porque ele é elaborado apenas por uma das partes, só o empregador. O empregador faz as regras, faz o regulamento e te entrega quando te admite. regulamento está aqui, então não seria fonte. Outros entendem que não. Pelo regulamento eu não tenho participação externa dos terceiros, ele seria sim uma fonte formal autônoma. Então, o que se deve de fato, coloca na telinha por favor, o que se deve de fato a gente levar para efeito de prova em relação ao regulamento empresarial? Até para a gente nunca confundir, deve-se entender que o regulamento empresarial é fonte, deixa eu colocar aqui para chamar a telinha aqui, sendo esse conjunto de regras elaboradas pelo próprio empregador, ele é fonte se tiver um caráter geral, vou botar aqui, caráter geral, essas palavrinhas são boas, impessoal, geral e impessoal. É o que a massa entende, geral e impessoal. Então, sem ir muito além, vamos dizer assim, sem elaborar muitas regras, muitas clausas, mas com o objetivo, pode vir, de apenas organizar, melhorar a empresa. Agora, muitos dizem, não é porque só uma parte participou, só um empregador, mas, eu vou te ensinar a fazer a prova e te ensinar a matéria. Tem horas e horas. Aqui, vamos rezar para cair como a grande maioria entende. Professora Vólia Bonfim, o ministro Maurício Godinho Delgado, regulamento empresarial, é, eu também entendo, fonte formal autônoma, é o que eu marco em prova. Eu vou com a maioria, o regulamento é fonte formal autônoma, mas há divergências, não deveria ser cobrado na prova objetiva, mas, infelizmente, cobram, né? Cobram, e aí são as regras do jogo. Aí, só para fechar esse ponto, nós temos que lembrar o seguinte, nem sempre o nosso legislador consegue definir tudo, nem sempre o nosso poder legislativo consegue traçar, definir todas as situações que ocorrem. Então, vão existir lacunas? Diversas lacunas. O que vai suprir essas lacunas, inclusive em casos práticos, são as técnicas de integração. E as técnicas de integração, jurisprudência, princípios, equidade, enfim, estão previstas no artigo 8º da CLT. E cai, vem caindo na prova essas regrinhas, porque é uma pura decoreba. Joga lá. Artigo 8º da CLT, acompanha comigo, você tem que ler a lei, você precisa ler a lei comigo. Artigo 8º. As autoridades administrativas e a justiça do trabalho, na falta de posições legais e contratuais, decidirão, conforme o caso, pela jurisprudência, analogia, equidade e outros princípios e normas gerais de direito, principalmente, do direito do trabalho e ainda, de acordo com os usos e costumes, o direito comparado, mas sempre de maneira que nenhum interesse de classe ou particular prevaleça sobre o interesse público. Então, estão aqui as técnicas de integração, jurisprudência, analogia, equidade, princípios, usos e costumes, direito comparado. Volte para mim. Então, grava isso para mim, é decorebinha, quando tem que entender, eu falo, aqui é só decorar, só decorar isso que você consegue acertar se ele explorar as técnicas de integração. Ok? Com isso, fechamos essa parte mais teórica inicial de princípios e fontes, se cair, não vai cair nada diferente disso aqui, pode acreditar em mim. Ok? Bons estudos, te espero para o nosso próximo bate-papo, animado, motivado, é projeto, projeto seu? Não, projeto nosso, eu vou com você até o final, até a aprovação. Bons estudos, para o alto, sempre avante e nunca se esqueça, trabalho não dá trabalho. Tchau!